Mas até os santos os caras estão quebrando. Ah, me ajuda aí, ó. Me ajuda aí, ó. Vamos ver a reportagem na tela da Band. Ô, latino, roda aí, ô latino. Põe na tela. Pelo chão ficou o resultado da ação de intolerância religiosa. Imagens sagradas para os católicos destruídas numa atitude perversa. Eu fiquei muito triste. A escultura italiana em madeira de Santo Ubaldo foi um dos alvos. A do Senhor dos Passos, Santa Cecília e do Sagrado Coração de Jesus foram tão destruídas que a chance de restauração é quase zero. Sempre vimos as imagens, nunca tinha visto uma atrocidade dessa na vida. O ato de vandalismo foi praticado por dois rapazes e duas moças que invadiram a igreja à noite, arrombando a garagem, quando ela estava fechada. O padre Amaury escutou o barulho e foi ver o que estava acontecendo. E eu, como tem a porta lateral, aquela porta, as luzes se acendem por dentro. Aí eu falei, eu não vou entrar lá de nada. Então eu liguei as luzes e depois que eu liguei as luzes, quando eu abri a porta, o pessoal estava fugindo por esse lado aqui. Essas imagens mostram os quatro em fuga pela avenida principal da região. Uma das garotas carrega uma mochila. O padre vem logo atrás. Ele ainda conseguiu fazer essa foto do ônibus. O motorista do ônibus já foi identificado e será chamado para depor. Na igreja, uma das mais tradicionais de Osasco, na Grande São Paulo, amanhã que seria de missa foi de Fies se emocionando com o que viam. Datena, aqui no altar, a demonstração mais grave da ação dos vândalos. Eles destruíram a imagem de Nossa Senhora dos Remédios, que dá nome à igreja. Veja só como ela ficou. Ela ficava aqui na igreja no ponto mais alto, mais visível da paróquia. Alcimar Peixe vai me acompanhar aqui desse lado para mostrar o caminho feito pelos criminosos para chegar até ela. Eles muito provavelmente usaram esse banquinho para subir aqui na mureta e puxaram, derrubaram. A imagem que tem mais de 70 anos de história. Agentes do terceiro distrito policial do município assumiram as investigações. A polícia científica já fez a perícia. Os investigadores tentam identificar os vândalos por meio das imagens de câmeras de segurança. Esses vândalos, religião é uma coisa que perece respeito.